Desde as zero horas de hoje e até domingo foi reposto o controlo nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres em Portugal. É uma decisão por razões de segurança interna e ordem pública por causa da visita do Papa Francisco. Quem entrar em Portugal entre hoje e domingo terá que passar na fronteira e vai ser controlado pelo CEF. É uma medida extraordinária de suspensão do Acordo de Schengen. Há sete anos que as fronteiras portuguesas não eram tão vigiadas como esta semana. Desde a meia-noite desta quarta-feira e a mesma hora de domingo, todas as pessoas e bens que entram em Portugal vão ser controladas pelas autoridades policiais. A visita do Papa Francisco a Fátima vai originar a que o Acordo de Schengen seja suspenso pela terceira vez no nosso país. As outras ocorreram durante o Euro 2004 e a cimeira da Nato em novembro de 2010. Até domingo, os inspetores do CEF vão estar em alerta máxima no controle de pessoas. O que vai efetuar enquanto autoridade competente para o controle documental da entrada e saída de territórios nacionais dos estrangeiros, vamos fazer o controle documental de todas as pessoas que passem na fronteira. E neste momento esta fronteira passa a ser um ponto de passagem autorizada, passa a ser uma fronteira externa do país. Em Vila Formoso, a fronteira terrestre mais importante do país, o CEF e a GNR, vão estar em três locais a controlar as estradas e na estação de comboios. Temos três pontos de passagem terrestres e um na estação ferroviária, onde vamos também efetuar o controle dos comboios internacionais. Um ponto é na fronteira velha, outro ponto é na linha de fronteira onde estamos e o terceiro ponto é o parque-tir onde circulam os veículos pesados. Esta operação especial de segurança vai obrigar a um esforço suplementar dos inspetores do CEF. O CEF, enquanto autoridade competente, tem que estar preparado H24 para este tipo de missões. O efetivo é o efetivo considerado adequado para garantir aquilo que a resolução do Conselho de Ministros define, que é o controle e manter a segurança do evento importante que vamos ter em Portugal. E portanto consideramos que é o efetivo adequado à situação e ao momento que vivemos. A operação fronteira branca foi decidida pelo governo devido à dimensão e complexidade inerente à visita do Santo Padre, bem como ao contexto atual de ameaça.